Nave Xuxa se aproximando da terra O mundo é um quadro arquivo Roda gigante Que viveu mesmo no meu filho do céu O mundo é um parque Roda gigante E a vida gira feio no carro do céu E-o-e-o 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 Oi, gente! Oi! Oi! Bom dia, galera! E a vida é uma super festa! A vida é uma festa É tudo, é pra beber, é um tempo, de maneira e é o arco-balão A vida é uma festa! É de história pra voltar, tudo prover, te mexer de amor E eu confio bem gostoso pra você que já acordou, já veio tempinho Ou pra você que tá acordando e vai curtir o nosso show o tempo que você puder Espero que você se espirta bastante, dança bastante, curta bastante as nossas brincadeiras As nossas músicas e a nossa atração de hoje que vai ser Chitãozinho e Chororó E aí